Já cola as imagens na tela, nós tivemos ventania e chuvas fortes aqui na região e isso inclusive assustou, você viu que a moto caiu ali com o vento todo inclusive registrado e você acompanhando todos os detalhes, a população fica bastante assustada uma vez que a previsão do tempo é de possíveis temporais até a próxima terça-feira o alerta foi emitido inclusive pela defesa civil de São Paulo Franca, região, aqui as cidades, podem ter chuvas aí com ventos fortes de até 90 milímetros e há é claro a orientação, mas esse caso nós vamos acompanhar em detalhe tem como ser aqui no telão da notícia, 7 horas, 7 minutos, tudo ao vivo para você que nos acompanha no JR23, o nosso amigo Rodrigo da Rádio e TV Claretiana acompanhou todos os detalhes dessa chuva, já está aqui na tela, no telão da notícia e a gente vai acompanhar, conta pra gente, Rodrigo Uma forte chuva atingiu Batatais na tarde desta quinta-feira, dia 27 o temporal causou alagamentos em algumas das principais vias do município imagens compartilhadas em aplicativos e mensagens mostram rajadas de vento e chegou inclusive a derrubar uma moto Mais imagens compartilhadas mostram ali na rodovia Cândido Portinari na entrada da cidade, em frente a uma empresa de transportes e o trecho mais prejudicado foi novamente as avenidas 14 de Março e Osvaldo e Catena em alguns pontos da cidade teve incidência de chuva com granizo inclusive imagens mostram a dificuldade motorista transitando pela avenida Waterpond Ruiz e Batatais Estamos apurando mais detalhes Informações que fazem a diferença no seu dia a dia A Rádio e TV Claretiana Obrigado aí ao nosso amigo Rodrigo trazendo todas as informações A gente espera e torce para que a chuva venha mas que seja calminha, não cause prejuízo e também muito menos acidentes graves